Nesta Rua Tem buraco, barraco, rueiro Não tem bosque, é solidão É só desgosto pelo esgoto Não tem bosque, é luz de vela Tira e ilumina a favela Nesta Rua ainda não tem Teve chacina de anjo Tira e ilumina a favela Nesta Rua tem buraco, barraco, rueiro Não tem bosque, é solidão É só desgosto pelo esgoto Não tem bosque, é luz de vela Tira e ilumina a favela Nesta Rua ainda não tem Teve chacina de anjo Tira e ilumina a favela Tira e ilumina a favela Tira e ilumina a favela